Os Conselhos Municipais de Segurança são um órgão de natureza consultiva e de partilha de informação naquilo que é componente da segurança, na sua vertente security, ou seja, ligada às forças de segurança. O Conselho Municipal de Segurança de SPIN reuniu hoje pela primeira vez e pretende-se daqui para a frente definir uma metodologia de trabalho e de cooperação entre as entidades que compõem este Conselho, trazendo a este Fórum os dados sobre a sua própria organização, sobre a sua própria atividade, partilhá-la com todos os membros do Conselho e procurar estratégias comuns. Também hoje reunimos a Comissão Municipal de Proteção Civil de forma presencial, que já não o fazíamos desde Março, mas ao fim destes meses todos queremos condições para que tal pudesse acontecer e basicamente todas as entidades interviram nessa reunião, dando conta daquilo que tem sido a sua atividade e a sua participação nesta luta contra a Covid-19. Eu queria fazer só um comentário sobre esta questão.